NUMBER 9 NUMBER 9 NUMBER 9 Percepção Sem Objeto O melhor do rock psicodélico Dos anos 60 Até além da fronteira final Toda quinta, 20 horas Repeteco Sábado 17 horas Percepção Sem Objeto Boa noite, exploradores da mente Boa noite, queridos ouvintes E queridas ouvintes Está entrando no ar Percepção Sem Objeto Com o melhor do rock psicodélico Do ontem, do hoje e do amanhã Marcelo Pires falando Marcelo Pires falando Eu juntamente com meu amigo Meu querido amigo Alê Lázaros Guardamos as chaves das portas da percepção Para que não caiu Para que não caiam nas mãos maléficas dos caretas Sem imaginação Tocamos esse programa para felicitar-vos E dar uma animada Uma chacoalhada na alma São músicas para alegrar a alma Essa frase aqui é muito boa no momento atual Então vamos começar Com Primal Scream Com The Maid Depois vamos com a banda portuguesa Time For Tea Com Long Day Home Seguidos de Rolling Stones Com Tumbling Dice Que é um dos discos que eu mais gosto deles A terceira Beatles Com Don't Let Me Down Com a versão deles tocando no terraço E fechando o bloco Vamos com Grey Flowers Bon Gobain Banda californiana Produzida por Ty Segal Manda bala aí Então acenda os sentidos E... Segue, segue, som Som A CIDADE NO BRASIL